Eu convido dotações para aceitar a Jesus Cristo, não pra mudar de religião, mas é sair de uma vida prévia sem esperança e receber uma vida nova de salvação. Porque Deus amou o mundo de tamanho que deu o seu filho objeto para todo o que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu filho o mundo, não para que condenar seu mundo, para que o mundo for salvo por ele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não deu no nome do origem, filho de Deus. Foi que Deus amou o mundo de tamanho que deu o seu filho objeto para todo o que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por tanto, agora nenhuma condenação anda, quem está em Cristo Jesus, que não anda cego a cá, mas segundo o escrito. Porque a lei do escrito de vida em Cristo Jesus, me dignou da lei do pecado e da morte. Porque Deus amou o mundo de tamanho que deu o seu filho objeto para todo o que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o seu filho objeto para todo o que ele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna.